A origem dos judeus na Península Ibérica. Antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Após a destruição do Segundo Templo de Jerusalém, no ano 70 da Era Comum, pelo Império Romano, os judeus dispersos procuraram refúgio e se estabeleceram em várias regiões, incluindo a Península Ibérica, depois parte do Império Romano, Período Romano e Visigodos. Durante o domínio romano, os judeus na Península Ibérica viviam em comunidades relativamente autônomas, mas também enfrentavam restrições legais. Com a queda do Império Romano, uma região foi invadida pelos Visigodos, que promulgaram leis discriminatórias contra os judeus no século VI, período muçulmano. Após a invasão muçulmana, conhecida como Al-Andalus no início do século VIII, os judeus encontraram um período de convivência relativamente harmoniosa com os mouros. Durante esse tempo, muitos judeus desempenharam papéis proeminentes em várias esferas, contribuindo significativamente para a cultura, ciência e comércio. Reconquista cristã e expulsão. Com a reconquista cristã no final do século XV, a situação dos judeus começou a mudar. Medidas discriminatórias e de pressão para conversão se intensificaram. O decreto de expulsão foi emitido pelos reis católicos na Espanha e em Portugal. Estes decretos resultaram na expulsão em massa ou na conversão dos judeus, privando a Península Ibérica de uma comunidade rica em diversidade cultural e intelectual. Impacto da Expulsão e Inquisição A expulsão dos judeus teve um impacto profundo. Muitos procuraram refúgio em outras partes da Europa, do norte da África, Oriente Médio e nas Américas. A Inquisição, posteriormente, perseguiu aqueles que se converteram ou encontraram, reprimindo qualquer prática judaica sob pena de tortura, prisão e execução. A Inquisição 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 mouvement Essa narrativa histórica dos judeus na Península Ibérica revela uma jornada complexa marcada por coexistência, perseguição e expulsão, influenciando não apenas a história do povo judeu, mas também a história da região ibérica e da Europa. Este vídeo é um oferecimento da Sinagoga Ano Sim Brasil. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não esqueça de deixar o seu like. Torne-se um sócio mantenedor deste grande projeto. Inscreva-se no canal e ative as notificações.